Consegui? Vamos aguardar. Opa, derrubei meu tablet aqui, gente. Boa tarde. Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos que... Dois anos já? É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. Imagina como é que tá o coração da senhora depois que tudo que aconteceu, né? Pode. Boa noite, Batman. Olha, eu tô com meu coração realmente, assim... Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fodido. Bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Seis e ônibus.